Música Hey brothers, tudo bem? Eu sou o Jairu trazendo pra vocês Mais um vídeo, dessa vez galera Eu tô aqui gravando pra vocês Um vídeo como vai ser assim Que eu acabei fazendo uma sopa De miojo, eu chamo de mi Sim, mas é maluco Mas tá bom, então Eu fiz uma sopa de miojo, mas só que Essa sopa de miojo que eu fiz, é com feijão Nossa, é uma delícia Mas tipo assim, me desculpem Porque tá meio escuro A filmagem Mas eu vou tentar clarear o máximo possível Pra vocês verem como é que fica Mas só que Eu era pra ter falado esse vídeo Há muito tempo galera, me desculpe Não ter aparecido por esses tempos assim Só ter gravado shorts pra vocês Porque assim, aconteceu algumas coisas E eu acabei, como posso dizer assim Deixando meu canal um pouco de lá Mas galera, muito obrigado a todos aí Que cada shorts meu chegou a 1k, 3k De visualização, 2k E hoje eu tô com 314 Tava com 315 inscritos Mas tá bom então Então agora, vamos pro vídeo Que o vídeo vai tá muito top Vamos fazer sopa de miojo Eba, olha galera Eu peguei o feijão Já bati no liquidificador aqui E já boto aqui na panela Então é daqui Vai ferver Aí depois de ferver Eu vou colocar tempero Colocar um pouco de sal Aí eu vou pegar o tempero do miojo Depois, quando eu já tiver Acrescentado o miojo aqui dentro Quando estiver fervendo Aí você coloca o miojo aqui dentro Depois de colocar o miojo aqui dentro Vocês pegam e colocam o tempero Caso a pessoa quiser acrescentar Mais alguma coisa, coloque Exemplo, se vocês quiserem Colocar uma carne moída Ou se é uma carnezinha Fica gostoso Até legumes também Se vocês quiserem colocar Acrescentar aqui dentro Também vocês podem Então vamos estar fazendo isso Agora em 3, 2, 1 Viu com isso? Aí ó Aí galera 3 miojos 1 de carne E 2 de frango E iremos abrir em 3, 2, 1 Como vocês podem ver Ó, ó Abri os 3 E separei As 3 cartelinhas Para poder usar aqui dentro E claro Já está começando a ferver Meu Deus É pouco, né? Sabendo que O miojo ele incha Se você deixar ele Depois quando cozinhar Deixar Ele incha Então Fica ligado Porque daqui a pouco Vai ter mais coisa Lembrando que Eu vou usar isso aqui também Ó Isso aqui é Muito bom Gostoso Mas é que sabor carne Começou a ferver Aí vou acrescentar Os miojos aqui dentro Calma que a maria vai acontecer Quando o miojo começa a subir Aí eu vou acabar mexendo Para poder dissolver O miojo Vou acrescentar aqui Claro que eu já acrescentei Todos os temperos Do que vem do miojo Aquilo ali dentro E claro que eu só vou usar Um desse aqui Não vou usar dois Só vou usar um Para não ficar muito salgado Que pelo amor deus Se quem utilizar com muito sal Também vai acabar Ficando com um monte de coisa Exemplo Pressão alto Pelo amor deus Tenha pressão alto não Rapidão Tadam Hora de ser dissolvido Claro Eu vou acrescentar Mais um pouquinho de água Para não Ficar Como pode dizer assim É Muito seco Eu vou acrescentar a agulha Uhul Claro Só é deixar ferver E deixar uma Carro camos Pelo amor deus Que agora Só Só tem isso E aí galera Gostaram do vídeo Nossa senhora Ficou bom né Ave Maria Mas a galera Ficou uma delícia Esse vídeo Meu Deus do céu Ave Maria Mas muito obrigado A todos aí Que deixou seu like Que deixou comentário E quem também assistiu Também galera Muito obrigado E quem quiser compartilhar Pode compartilhar Para pai, mãe, tio, tia, avó Quem você quiser Muito obrigado a todos Valeu Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho